Bebi, bebi, bebi Bebi, bebi, bebi Bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Se eu estou amado, primeiro vou pra esquecer Você se apaixona e leve pra morrer Bebi, bebi, bebi Bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Bebi, bebi, bebi Bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Se eu estou garrado, bebendo pra esquecer Você se apaixona e bebe pra morrer Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Se eu estou garrado, bebendo pra esquecer Você se apaixona e bebe pra morrer Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Se eu estou amado e devo pra esquecer Você se apaixona e bebe pra morrer Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonta do que eu Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonto do que eu Se eu estou amado e bebo pra esquecer Você se apaixona e bebe pra morrer Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonto do que eu Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonto do que eu Se eu estou calado e bebo pra esquecer Você se apaixona e bebe pra morrer Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonto do que eu Bebi, 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 bebi pra ficar tonto Depois eu te encontro mais tonto do que eu